na categoria de base também, depois fui profissional no Havaí, aí deu uma rodada boa, aí até teve uma certa vez, até pensei em parar de jogar futebol, aí em 2008, através do Gilmar Dal Pozo, que estava no Veranópolis, que eu tinha jogado com ele em 2004, no Havaí, profissionalmente, aí eles disseram, vem aqui para o Veranópolis, vem aqui treinar com a gente, não lago futebol não, aí fui para lá, fiquei um mês treinando. Fez bem o Dal Pozo? Muito, é um cara que eu tenho uma gratidão gigante, além de amigo, é um paizão meu no futebol que me acolheu numa hora que realmente eu estava com o pensamento de parar mesmo de jogar, e fiquei treinando um mês lá, e joguei um, aí no último jogo do estadual, ele disse, você quer jogar? Eu falei, eu já estava bem fisicamente, falando, me leva para o jogo. Aí me levou, entrei o segundo tempo, ainda deu um cruzamento para o Sotili, além do Sotili. Sotili! Você viu quando a gente está ficando velho, né? Ela deu um cruzamento para o Sotili. Sotili gol. É, aí depois de ir lá, aí comecei a alavancar um pouco com a mesma carreira. E se tivesse ficado em Veranópolis? Claro, que tu veio e, bom, nós vamos chegar lá. Mas Veranópolis é a capital da longevidade, se tivesse lá, ia jogar até os 104 anos, mais ou menos, porque a capital... Jogar de muleta? Quase igual Luiz Badellos, vai jogar até quase 40 anos, pô, daqui a pouco tu vai jogar de muleta, irmão. É, mas Veranópolis é uma série legal, né, cara? É, meu, eu fiquei um mês lá, né? Depois eu fui para lá algumas vezes, por causa do Cássio, né? A gente jogou junto no Corinthians e o Cássio era de lá. Aí já fui no aniversário do filho dele lá, mas é uma cidade bem legal mesmo. É, eu morei há pouco tempo, mas sempre fui muito bem recebido por todo mundo de Veranópolis. O Cássio é corintiano ou gremista? Ele é... Ele é o contrário... O contrário é o meu. Ele é o contrário é o meu, não, porque eu acho que ele é gremista de coração e eu acho que... Não sei se agora ele mudou para o Corinthians, pela história. Não, não, não. Uma vez de coração... Não, mas vou te falar... Não, mas ele é gremista. Ele é gremista. E pelo menos ele era gremista. Mas eu te falo porque é o seguinte, porque eu nasci corintiano, porque a gente mora lá no norte do Paraná, e no norte do Paraná ninguém torce para o time da capital, a gente torce para o time de São Paulo, que já é perto de divisa de São Paulo. Sim. E eu era corintiano, então eu realizei meu sonho de jogar no Corinthians e tal, foi legal, foi muito maneiro mesmo, e eu fui campeão brasileiro pelo Corinthians. Mas depois eu vim aqui para o Grêmio e eu sabia que tinha alguma coisa mal resolvida com o Grêmio, conquistei títulos aqui, tem uma história muito bacana, e criou um vínculo tão grande que eu juro pelos meus filhos. Eu não lembro mais do Corinthians como torcedor. Hoje eu sou torcedor do Grêmio e quero que meu filho... Não quero não, já é, né? Não tenho o querer. Não tenho escolha. Não tenho escolha.